Agora, papo sério, hein? Você já deu uma olhada aí no seu quintal? Deu uma fiscalizada, uma olhada, uma limpada? Porque somente este ano, quatro pessoas foram atacadas por escorpiões aqui em Três Lagoas. E por isso é preciso ficar atento com a limpeza de toda a casa, inclusive fazer aquele alerta pro vizinho também, né? Vamos ver a matéria que a gente preparou sobre esse assunto. Logo depois do Natal, a Luísa e o namorado passaram um baita susto no quintal de casa. Qual que foi a sensação no momento que você foi picado ali pelo escorpião? O que você sentiu? Só dor. É? O que você achou que era? Nada, tipo uma formiga, sei lá, que pico, aqueles bichinhos que ficam aí andando. Só. Foi o Wellington que desconfiou que aquela picada não era de um animal qualquer. A partir do momento que ela falou que começou a doer muito, eu percebi que não era um bicho comum. Aí eu comecei a procurar, porque como a gente fica perto, tem o pasto aqui do lado, a primeira coisa que eu fui ver no chão se tinha alguma coisa. Vasculhei o chão, passei o pé, obviamente estava de chinelo. Quando foi que eu virei para trás, no sentido que ela rodou o pé, porque ela deu um pisão, no sentido que ela deu pisão, eu olhei e estava o escorpião do lado da madeira. Ou seja, bem próximo de vocês. Isso, bem próximo da gente. Aí quando você percebeu, que você viu que era um escorpião, qual que foi a sensação? Fiquei com medo. É. Qual que é o medo? Porque, qual que é o medo? De morrer. A partir disso, a pressa foi para chegar na UPA. Por lá, o atendimento foi imediato. A Luísa foi direto para a emergência. A partir do momento que eles viram o pote com o escorpião, já levaram ela para a triagem, fizeram tudo o que tinha que fazer nela e já enviaram para dentro da sala para tomar o medicamento. Apesar do susto, a babá passa bem e não teve sequelas. Mas o coordenador do Centro de Zoonoses, Everton Ottoni, alerta que em alguns casos o ataque pode ser fatal, justamente pelo escorpião amarelo que atacou a Luísa no Jardim das Hortências. Essa é a espécie mais comum em Três Lagoas. A maior ocorrência que a gente vem atendendo e vem acontecendo esses acidentes é com os escorpiões. Em específico, a espécie que traz o nome do Titius serrulatus, que é o escorpião amarelinho, que tem um tamanho pequeno, as pessoas às vezes acham que não possa ter perigo. Tem muito medo do animal maior, que no caso é o escorpião vinagre, que não traz um risco à saúde humana. Porém, esse pequenininho que é de maior ocorrência, praticamente, vamos dizer, 95% é identificação é Titius serrulatus. Além dos escorpiões, que só no ano passado picaram pelo menos 88 pessoas em Três Lagoas, essa época do ano com chuva e calor também atrai as cobras para próximo das casas. Esse vídeo aí foi feito no final de dezembro. Uma família do bairro Montanini percebeu que no capô do carro havia uma passageira nada agradável. Essa questão do aparecimento dessas serpentes, já identificação pelos endereços, se caracterizam em residências ou até unidades mesmo de saúde que se residem mais próximo do ambiente, do habitat desses animais. São os limites da cidade, limite com pasto, com área rural e já é um lugar propício. Talvez seja ali um caminho de passagem desse animal se acidentou por cair no asfalto e chegar até a residência, até aquela unidade. Condomínios, por exemplo, que a gente vê relatos vários lá no Vilagem do Lago, que é um local que tem muita água, é totalmente uma parte natural. Então é o habitat deles e essas proximidades da área rural, não é surpresa acontecer isso. E a indicação para ambos os casos é sempre a mesma. A indicação é que não tenha nenhum contato, não vá tentar mexer com um animal desse, porque tem toda uma técnica para capturá-lo, que imediatamente entre em contato. Existem, de ambas as espécies, animais que são com veneno perigoso à saúde humana, com animais desses aí, das duas espécies que não têm risco à saúde humana. Então precisa de uma identificação. Então se comunicar com o Centro de Controle de Zonose imediatamente, para que vá avaliar a situação, se estiver vivo, se estiver morto. Mesmo assim é bom que comunique, para que a gente possa identificar, de acordo com como a gente recebe todas as instruções da Civitox, que é um órgão estadual que cuida de toda essa parte aí de animais peçonhentos.